Música Eita felas, olha onde nós está mano, vídeo novo se iniciando Toguro na área, estamos aqui no G16 Armas, um instante de tiro Que está fortalecendo a gente mais uma vez aí E hoje mano, trouxe um cara para a gente ver se ele atira bem né mano Ver se ele está vindo aí E aí pai, será que você sabe atirar? Vamos ver ao vivo aí Vamos aprender aí com o mestre né Vamos ver lá se você sabe atirar Caramba, está parecendo o The Rock The Rock and Dead The Rock né pai Mas e aí pai, explica para nós aí o que é G16 né G16 Armas aí Veio da onde esse nome, por que G16? A G16 é a abreviatura do meu nome Gustavo E o G16 é a letra de, a letra Peilo, Pazini A 16ª letra do alfabeto Puta, estão sem maçom cara, tem esses lances aí Mas conta aí qual que é o intuito aí do estande Qual que é o objetivo, o que vocês fazem aqui né Então, a G16 ela surgiu primeiramente fazendo assessoria Prestando assessoria documental né Para aquisição de arma de fogo Tanto no Sinarm quanto no Sigma né Polícia Federal e Exército E depois, sentindo a necessidade de nós mesmos atendermos os nossos clientes A gente criou o clube de tiro G16 E estamos aí, para atender os CACs E armar a população brasileira de forma responsável Lembrando que a gente só arma cidadão de bem Você vai atirar também, senhor? Não, qual a chance, tio? Já atirei? Não, não tenho coragem de atirar Você também? Eu vou Meu Deus do céu Pra cima Mas a minha missão é ver esse cara atirando, pai Vamos fazer uma brincadeira de Elvis aí Vamos ver Vamos ver o que dá Pai, o Bernardo é meio, queria te desafiar aí Para um vídeo aí, falando Ele falou assim, ó, bem desse jeito Pô, o cara é muito grande, mano Acho que ele nem tem muita agilidade Caramba, velho Vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos testar A gente nunca nega, né? Militar não pode negar desafiar Pronto, para em condição dele, né? Sempre Então vamos ver, pai, dá para nós ir lá? Agora? Vamos lá, vamos ver Bora Você tem alguma especialidade, ou é? Você tem alguma especialidade, pai? Tipo assim, porra Meu, assim, eu gosto de revolver e pistola, né? Especialidade, especialidade não tem A gente habilita, né? Na PM, com as armas que dispõe para treinar Para uso, né? Profissional, então a gente tem que estar habilitado em todos, né? É, tiro profissional, a gente vai ver se eu consigo O que você vai conseguir Opa! Você me ensina? Estou na hora, o cara está aí, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vem lá Vamos de pistola, pai, para começar Ah, meu A Glock é... É uma raiz, né? Vamos de Glock? Vamos de Glock, né? Bora Então vamos mesmo Essa é uma A12, pai? Uma A12 Ou é um Winchester Winchester? Winchester Ou Winchester, sim Winchester Tem Bel? Não, Taurus Deixa em casa lá E essa aqui é qual, pai? Essa é uma 7040, ó Carabina fuzil Carabina fuzil? Carabina fuzil Derruba? Opa! Na hora Carregador de 30 Por que você escolheu essa arma, pai? 45, né? Vai testar? Uma raiz, né? Vamos, vamos Olha, o calibre é muito grande, não? Cadê? Olha o tamanho da munição, quer ver? 45, essa aqui, não? 45 é a maior zona Olha o batonzão aí, ó Isso aqui bate no peito Já era Aqui, ó Fala porque eu gosto, né? Ah, então é a mesma que a sua, pai? Entonada, né? Aí você está... Está em casa, né? Não, porque não, né, meu A gente... Fica... É que assim, o lobo perde o pelo Mas no pé de fada, né? Pode Então vai dar esse tiro de cada, pai Bora Começar? Esse aqui é 357 A gente pega lá o 357 Tirou, né? Eu vou mirar na cabeça, pai Fechou? Fechou Vamos ver Então, galera Eu vou... Eu vou mirar na cabeça Vai querer usar? Tem de 12 aí, vô É, vou... É, vou... Fone? Fone qual? Fica Espera aí Abre o olho, pai Não fecha o olho para atirar, não Ah, só acertei dois, pai Tirar? Você está fechando o olho Não fecha o olho para mirar A arma tem que ser o terceiro olho seu Com os dois olhos abertos E a arma em terceiro olho seu Ó, o valor já foi ruim, hein, véi Só dei dois, só Toma aí para prender, né, Félancio? É sua, pai? Bora Já tirou alguma vez? Eu já Acho que foi com a 12 Com a 12? Foi Logo de primeira eu fui direto com a 12 Maria Dez tiros, pai Se eu estou ruim, hein Tá bom, pô Boa, só dois Espera aí, pai Que eu vou botar a mira ali para você Vamos ver, espera aí Suas ordens, pai Bora Está quente? Está quente Está quente Está bom para você, pai? Tá bom, primeiro Eu nega a arma Gorta e pau Não trancou Não? Não Se clara Eu nega Bravo, hein Errou algumas, hein, pai É Nunca manuseou nenhum tipo de arma, não, né Só a 12 Ela já vai logo na 12 Beleza Vamos lá Isso aqui, ó Uma pistola Uma bloco, uma 380 Ela não tem trava Como as pistolas estavam, né Só trava de segurança aqui Trava dela no gatilho Então colocou dele no gatilho que espalha Primeira coisa que você tem que fazer Você não pode fazer Apontar a arma para ninguém Beleza? A arma quando você não estiver apontando para o alvo Ela aqui Posição sua ou aqui na mesa Fechou? Vai começar por aí Informação de segurança, tá? Para você saber como que você vai efetuar a mira Alça de mira Massa de mira Tá vendo que são 3 pontos A professora não vai saber Golpe A partir daí você não vira para ninguém essa arma Beleza? Só para lá para o alvo Só para frente, tá? Tá Você vai apontar Aqui, ó Arma fria, tá? Estou fechando aqui Você vai apontar Aqui, ó Posicionamento Você vai encaixar Aqui a falange Do polegar do indicador Aqui, ó A arma Os 3 dedos Você vai encostar Aí Encaixar aqui Já na alça de dedo Tá? O seu dedo O indicador Pode empunhar E atirar Beleza? Então Tudo que eu falar Você faz Sob o meu comando Você não faz o que eu não vou falar Para você fazer Beleza? Então vamos lá Pode pegar a arma Isso Quando você pegar, ó Já colocou o dedo no gatilho Fora do gatilho Beleza? Fora do gatilho Isso, ó Não Isso, ó Tem Use isso aqui como um apoio É um direcionador Beleza? Para o seu dedo Tá A empunhadora aqui Você vai atirar também? Eu vou sair fora Tô com medo, mano Com medo de quê? De você Deixa eu ver A empunhadora da mão esquerda Ó Esse polegar aqui Coloca aqui em cima desse A mão aqui Dedo Vou mostrar com essa arma aqui Não aponta essa arma para o lado Encaixa aqui Dedo assim Como se você fosse juntar esses dois dedos Vai ser nem aqui Posiciona a mão aqui Isso Tá bom? Tá Dedo fora do gatilho E o trampa? Forte? Não Não sei qual é O recuo Chama recuo Você vai conseguir segurar Tá bom? Quando eu falar perigo Você pode efetuar o primeiro disparo São cinco disparos Que ela vai dar? Cinco Cinco? Atira um de cada vez Tá Vamos lá Um, ó Cadenciado É pá, 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 pá Beleza? É pá Aí você volta A visada Dá outro disparo Beleza? Fecha Vamos lá Perigo Onde eu acertei? Era pra acertar a barriga Acertou a cabeça Acertou? Foi? Não Ah Nem aqui Acertou embaixo da mão dele, ó Ah Tá embaixo da mão dele lá, tá vendo? Foi de todo mundo E o tranco, sentiu? Senti, mas eu achei que era pior Eu achei que ia ser o pior Ó, arma sempre apontada pra frente, tá? Tá Vamos lá, pode dar outro disparo Tá Respira Agora que eu tô tentando entender a mira aqui Ó, onde foi? Na barriga, ó Ó Vamos, mais outro Você tá melhorando Vamos lá, mais um Não, mas eu tô tentando entender onde tá a mira aqui Ó, lembra Alça e massa Tem que alinhar Amar Calma, peraí Solta o carregador Pega ele aqui pra mim Ó, não esquece da empunhadora aqui, ó Vocês tão pegando aqui embaixo, aqui, ó A arma não pega aqui, pega aqui, ó Tem essa curvatura aqui já pra você encaixar a empunhadura, tá? Pista quente Pode feitar o primeiro disparo Você tá mirando na onde? Peraí, peraí, peraí Peraí Você tá mirando na onde? Ainda não Na onde você tá mirando? Na cabeça? Hã? Pode trocar Ela quer trocar o alvo, acho que ela tá... Quer trocar o alvo? Beleza Vamos lá, perigo Pra frente, porra Calma, meu Eu tô calmo, nada Calma, não me desconcentra Tem uma vítima ali E virou Ele retorna Pra que a gente tá mal Pra minha gente lá Pista 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 fria Pista fria Errou pouco, mas errou Que rei estourou ali a cabeça do cara? Não pegou na cabeça não, pô Olha lá o verde Pegou fora Tirou fora lá Ah, não Ó, tô tomando perigo Pista fria, não pega na arma não É, tem gente lá dentro Mas por que que ficou verde? Porque espirrou, acho Pode virar pra frente Se fosse um bandido Teria pelo menos derrubado Vai Se o cara fosse cabeçudo Virando pra frente Isso Põe ela sempre pra frente Pista quente Pista quente Tira no mesmo lugar, porra Quase na cabeça da vítima Caramba Não fecha o olho Ah, não consigo É difícil, mas não fecha Pô, não tirou Errou quase na vítima Tem dois tiros Nossa, como assim? Deixa Na cabeça da vítima Pra frente essa porra Pra frente, ó Eu tenho medo da sua Yuri, velho Vamos lá Respira Errou Errou Então agora é o mesmo, pai Unha a arma direita aí, ó Isso encaixa a mão ali na falange Isso Dedo fora do gatilho Ó, sua mão Ó, seu dedo embaixo Dedo fora do gatilho Ó, essa mão Vai empunhar assim, ó Vai fazer a conchinha Vai empunhar aqui, ó Os três dedos Esses quatro dedos Vai empunhar Pista quente, perigo Boa Pegou na arma do ladrão, pai Pegou a soia Matou a vítima Pegou de raspão Boa Vai lá pra frente Tentar derrubar o bandido ali, Afanço Quer trocar um pé pro ladrão Vou errar agora não, Afanço O que que tu errou? Vai ter É porque ele tá fazendo você atirar com os dois olhos abertos Isso aí é muito difícil Você tem que primeiro achar seu... Fechado? Ah, pô E aí, pode vir, filho Tá vindo, ó Olha lá, rapaz Mano, tô bem, filhos Olha lá Tem uma no ouvido, pai Essa é a do... Eu não quero nem de graça essa arma Muito tranco, pai É muito grande isso aí Eu lembro que eu atirei na gringa uma vez que sua arma aí Opa, nunca mais na vida Boa Tá pegando na vítima, pelo menos É o que eu dei ovo pra ela na vítima Não, não, tá pegando na... Não, não, tem que pegar mesmo É Vamos lá Tenta, 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 respira Que arma que é essa aqui? Essa aqui é uma CTT-40 Arma fria Vai pegar o carregador aqui, ó Vai inserir aqui embaixo Vai vir com o punho de manejo Vai puxar e soltar com força Aí já tá? Aí já tá pronta pro disparo Vai colocar ela aqui no ombro Ela puxa muito, você acha? Não Pouco tranco Bem pouco Puxou e já tá valendo Tá valendo Aí, perfeito Segura aqui mesmo? Isso aí Ou pode ser aí ou pode ser aqui embaixo Mas aí fica mais confortável Grava lá Fala Fica engasgou aqui, hein? Vamos ver Uma CTT-40 Tá bem encaixada Ela é semi-automática Automática hoje é proibida Ah Tá Pode dar uma Pode dar uma Ah, tá Ah 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 Ela é gostosa, velho Tranquilo? Tem que ver com a onda aqui pra baixo Ótimo Quanto vale a arma dessa? Torna de 7 mil mais ou menos, Mag? 7 mil e 119 Isso aí Torna de 7 mil E derruba quantas pessoas dessa aí, pai? Trinta e uma, porque é trinta mais uma Caraca, bala gostosa, velho Deixa eu tirar de novo aqui Vambora Tem certeza que vai tirar disso aí? Você tem que fazer o Você tem que puxar ali Galera, vou fazer a saideira, hein? Serão 10 tiros nesse alvo aqui, ó Vamos ver o que a gente faz com esse cara que tá tentando nos meter bala Agora a gente vai Agora a gente vai É um cara tentando matar nós Vamos De bloco 380 Tô aprendendo, mano É Tô curtindo o tiro esportivo aí É um cara que tá mirando pra nós Eu tenho 10 tiros, aí ó Vamos ver É isso, galera Tenho 10 tiros aí pra dar O cara tá tentando Dá um tiro, eu tenho 10 tiros, hein? Vamos ver, vamos ver Curtiu o dia, pai? Isso é louco, da hora Quem não gosta de tirar? Qual foi a última vez que você foi no stand mesmo assim de tiro, tal, esportivo, pra brincar com os amigos? Faz tempo Faz tempo Curtiu o dia, hein? Pô, da hora Tá entre amigos Fazendo o que a gente gosta A menina sai do teu, até medo, mano O bicho ficou atirando até agora Meu Ninguém ia sair de lá, não O vesgo também, hein? Curtiu, cara? Curtiu, Nathalia? Oi Curtiu? Muito Inicia, né? E aí, senhorito? Curti também Só tenho medo quando você tá atirando aqui Mas você viu a evolução, né? Dos tiros Cheguei aqui, tímida Aí depois eu matei todo mundo Sai Sai dessa brisa Caramba, mano Tô no desafio fudido na internet ainda, não Tô de dieta, então Podemos comer aí Uma pizzazinha Vai de pizza, pai? Você pode, né? Tá cheipado? Pode, mano Carbo, né? Carbo hidrato Tô finalizando o vídeo Seis horas da tarde Hoje eu cheguei Fui dormir À onze horas da manhã Acordei agora À onze e meio Dia Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete horas de sono Né? Já já eu tô indo De novo no estande de tiro Só que eu jogo Chubão E eu vou tentar trolar ele, mano Eu vou tentar trolar o chubão Ele não vai ver esse vídeo Tem quatro horas aí pra gente ver E tipo assim O dono do estande Ele é meio grande, tá ligado? Eu vou falar pra ele Tipo, dar um Você quer o chubão, mano? Quero ver se você atira Quero ver se você atira mesmo Tipo, ficar atirando o chubão, mano Será que ele vai perder a linha? Você quer o chubão, tio? Caramba, será que vai dar bom? Será que não vai dar? Mas o próximo vídeo Chubão mandou ao real Não Chubão no tiro Será que o chubão sabe atirar? Federiza no like Federiza no comentário É o seguinte Eu tô fechado agora Com o G16 Armas É o estande de tiro Que tá com a gente Eu só vou atirar lá Fechei com eles um patrocínio E tudo isso Graças a vocês, mano Tamo junto Federiza no like Federiza no comentário Pum Tem chubão Tomando tapa no peitoral Tem like, fellas Tamo junto